Acho que só ficar de boa o jogo é melhor pra nós, pô. Se for trocar side, troca pro top, eu acho, pô. Leitezinho, leitevinho. O bot não dá muita porra, não. Não acho que a gente dá isso em verde, não, cara. Pra mim, eu acho doideiro isso aí. Sem ser cagão. Meu loto tá sem som, véi. Pra mim, não faz sentido. Se eles sabem que eu comecei top... Sudir! Vamos ficar me assando só. Mas já era, né, eu acho. O cara tá aqui. Tô aqui, tô aqui, tô aqui. Vem pro mid, vem pro mid. Tô de boa. Quer puxar? Calma aí. Eu vou pausar rapidão, tenho que reiniciar aqui. Tá sem som, meu lover. Se for não tá subindo escuto, véi. Mas a gente vai tá... não, véi. Eu acho difícil o... o cara fogo pra cima. Aí mid. Me deram um B, por favor. Aqui era pra... Eu passei no mid, eu acho também. Não consegui dar base de TP aqui, véi. Eu passo top, tá? Uhum. Vou ver se tem... tem ward aqui. Tem, tem, tem ward. Eu tô aqui, tô aqui. Não dá, não dá pra você. Sem problema. Ó, vou lutar mid. Consegue passar pelo mid aqui? Consego, tô descendo. Vamo pegar 6 nessa ward. Tá. Direto assim, mano. Tô chegando. 5 sec, tô chegando. Flash. Você quer dive? Pode ser. Pode ser, pode ser. Sem flash. Você parou bem ali? Parou, parou. Ah, não consegui. Tá de boa. Sem flash. Esse cara tá sem stun. Tá sem stun, ele. Sem stun, sem flash. Ah. Achei que tava sem stun. Ah, matou. Vai. Ah, vou tentar puxar isso aqui full. Eu outro ele. Só pra garantir. Boa, boa, boa. Ah, não precisa vir aqui comigo no Arauto, tá? Pode passar mid ali pra ajudar o team. Foda que não sei se tem como defender esse bot não, véi. Foi de base. Que? Que que esse era tá fazendo aqui, cara? Nada, nada. Só vai tirar pin. Que tem wave mid. Caim tá aqui. É, eles vão querer contestar. Tô sem ult. Gastou estar? O Manuzinho precisa subir agora pro mid. Tô subindo junto. Acho que a gente consegue terminar isso aqui a tempo. Ele vai querer roubar. Ó, ele ali. Eu não consigo parar ele. Tá, tá. Tudo bem. Tô chegando. É, te ganhei aqui. Tô sem ult, tá? Tem granite. Tá. Vem aqui, vem aqui no Caim. Lá tem o Caim. Tá vendo aqui? É aqui. Tem alguma coisa? Não, né? Não, 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 não. A gente cobra top. Tá, tô botando pro bot. Não dá mais tempo. Tem que ser na próxima dele. Não, você tá dervando top. É, tô indo aí. Eu derv ele um V1, o Spark aí, véi. Tão fogando pra baixo. Falta dois pro vestar. Falta dois pro vestar. Ele é descendo. Vou testar, vou testar. Eu desço também, tá? Ireal tá chegando. Ireal tá na 3-bush. Tá matando aqui, já. A gente tá top, eu acho, viu? Caim bot, caim bot. Joga no knockdown. Cinco secos pro meu stun. Seis pro meu stun. Eu consigo agrar aqui. Caim era ali, Ireal. Falta dois pro meu stun. Dois pro meu stun. Tá, 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 tá. Não fica não, vamos. Tamo premiado. Caim, tem ult? Tem stun? Tem uma coisa nesse cara aqui. Tenho nada, tenho nada. Não vou conseguir matar ele, não. Eu vou continuar forçando aqui, mano. Esse é velho, hein? Da base, hein? A gente vai pressionar. A gente vai voltar pro baixo. Tem tempo na frente. Tá. Beleza, beleza. Cara, você quer virar na roda? Bot já tá meio low. Eu tenho TP top, véi. Eles vão pro Drake. Tão meia, viu? A Leona pode querer esquipar a me de fazer plena side também. É, tamo cuidado, tamo cuidado. Eu não morro aqui não, véi. Tô muito forte. Anti-dive quem aparecer. Eu tô aqui, tá. Daí, daí, daí. Fora essa porrida. Boa, morreu como um herói. Ó, o Caim tá vindo, cuidado. Tá de boa, tá de boa. Pariu Caim, tá sem ult esse cara. Ok, de boa, de boa. Eu dou flash. Posso matar a Greta. Tô chegando, véi. Ai. Ele deu smite. Volta dois pro meu E. Desse flash. Eu saio aqui. Tá, tá, você saio. Tá de boa. A gente controla a visão top agora pro... Pro aura alto. O Zex fica top, vai ter TP. Vamos lá estar na frente pra pegar um plano com bala. Meu neck tem que ir, hein. Senão fodeu, mano. É, eu vou garantir pressão bot aqui pra gente. Ó. Tô indo, tô indo. Se liga, minha posição. Tô aqui. Tô atrás do Zex. Tô atrás do Zex. Ele tem flash. Zex flash. Só mata a Leona aqui. Ó, W5, 4. Cara, o Zex tá... Machucando. Pô, o Zex e Leona é muito escroto. Eles tão fazendo o Drake, provavelmente. Pegar essa pressão mid aqui. Tô acertando. Será que dá? Será que dá? Tô ali sim. Boa. Consegue o drag? Pode ser que ele esteja sozinho. Vai terminar agora o spam. Ó. Matei ele, matei ele, matei ele. Matei. Matou. Tá worth. Puxa a bot lá, Zex. Puxa a bot. Sem flash. Eu posso dar flash? A gente tá na boca do Zex. Se liga, eu posso... Eu nem dou dano mesmo. Vou dar RQ na boca dele. Ó, ele tá jogando pro topside. Se liga aqui, se liga aqui, ó. Tô vendo, tô vendo, tô vendo. Tamo vendo, tamo vendo. Se liga pra TLA, Camille. Sem flash, sem flash. Bora, bora, bora. Pronto, lado. Zex sem flash, Zex sem flash. Tá, cair, meu. Cai em flash. Tamo lá, Leona, aqui. Ele não errou. A gente joga aqui, hein. Vou ter stun. Acho que embaixo. Hakan, Hakan. Tem um barão pra spawn, não dá. Dá pra fazer barão? Dá pra fazer barão? Não sei se a gente tem dano, não. É real. Ah, tá sem Lili, hein. Tô em mid, tô em mid, spawn. É. Por isso é essa torre aqui, junto. Ó, dá pra ver. Dá pra levar, só leva. Muito longe isso aí, velho. Tô de boa. Matamos já. Boa, boa, boa. Acho que é barão, agora não. Agora é barão. Alguém consegue tirar o Kain, mano? Dez segundos pra meu ulti, Chico. Acho que cair. O Kain vai entrar aqui, velho. Ó, o Kain, Kain. Termina, termina. Cada um por si, cada um por si, cada um por si. Tá suave, dois barãozinhos. Camille de Baron. Não, eles pegaram. Ah, é... O DG é time lixo, velho. Ué, o Kain. Ele consegue smitar dentro da ulti? É, o Kain. Consegue. Ai, véi. Ó, dependente, cê não engaja aqui, ó, Aka? Ó, se liga. Comigo? Ó. Eu tenho um chanelho. Ele é side. Ó, eu uto ele, uto ele. Pega ele, pega ele, pega ele. Utei, 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 utei. Ah, o Kain tá aqui, ele, Kain tá aqui. Falta dois pro meu canal. Eu tô louco, eu tô louco. Batou ele sim. Batou ele sim, boa, boa, boa. O DG é nosso, né? Cara, vamos ter que pular nele aqui, ô, Hakan e tu. Bora, bora. Tem Irelha levantou. Mata os cara primeiro aqui. Kain tá indo aí. Tá? Não faz nada, faz nada. Eu abro o botão em um. Eu vou no Kain aqui. Volta pra defender lá. Ó o mano Kain aí. Eu tô usando ele ainda. Tô indo pra cá, tô indo pra cá. Ele vai terminar o Drake. Vai pegar o Drake, vai pegar o Drake. Mata ele. Pega aí, pega aí. Pode. Ih, não já não vai retinar aquela Irelha ali? Ela vai se matando pra pegar a Irelha ali? Não pega a Irelha não. Só vai de base mesmo. Nossa, mas W deu 500 de dano. Buffado agora, né? Sai de velho. Vamos engajar a mid não, Lili. Enquanto a Irelha tá morto, os cara ainda vão TP, velho. Os Ziggs não vai ter zonas ainda não. Não vai ter zonas não. Posso ir? Pode ser. Vai, vai. Eu tenho TP, eu tenho TP, eu tenho TP. Pode ser, não. Só vamos. TP aí. Ah, o cara me cancelou, o cara me cancelou. Ele me cancelou, ele me cancelou, ele me cancelou. É, mano. Vocês perdem isso aí. Eles não levam isso aqui não. Não, eu também. Eu tô chegando aí com ult, mano. A gente faz história, a gente não. Aham. Tem dia ainda, tem dia ainda. O amor, o amor. Ih. Tô me sentindo poderoso demais aqui, velho. Aham. Né? Doutor Mundo de 6 itens, não? Tem mó drenário aqui aí. Vai, vai, vai. Vai, vai. Mas é só se quiser jogar mesmo. Se quiser ficar assistindo, pode assistir. Não tenho nada, não tenho nada, não tenho nada. Ah, mas... Volta, volta. Pode ir, pode ir. Pera, pera. Já voltou já. Então vai, moleque. Vai. Leona tá por Jesus, hein. Sai câmera lenta esse racão, hein. Boa. Ó. É nele? Ó, tá geral aqui, geral. Tem um flash, tem um flash. Ziggs, sem... Sem flash, Ziggs. Ó, pra engajar aqui. Camille tá... Fodeu muito. Ai. Só defende a base ali. Deixa eu dar a cara aqui. Absoluto. Cara, eu tenho... Não precisa dar a cara, não. Ah. Não tô louco não, Zeca? Tô sem ult. Pô, tá sem... Caralho. Tô na menos 5. Quer continuar? Eu quero, mas não tem nada. Bora, bora, bora. Que perigoso aqui, hein. Ah, eu pego a Leoninha aqui de tabela. Tô sem ult. Tô sem ult. Aqui, ó. Foi. Ai. Calmou. Calmou, vou defender aqui. Tem o... Tem a alma dele. Ai, ai. Eu tenho TP, mas tô sem ult. Pô, a gente vai barão, que eles precisam resetar depois. Não, a gente pida. Tem, tá, qualquer coisa ali. Eu vou ter TP daqui a pouco, Tim. Oh. Fui na IVA. Tô de boa. Comprando tempo, comprando tempo. Eu desço. Ai, não dá pra clicar, velho. Nossa, tô sem flash. Tem uma drenada, mas... Não tem ult, só que... Beleza. Tem um ult, tem um ult. Ó, a Camille joga, a Camille joga, hein, velho. Tá. 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 Tá chegando, tem ult. Ó, o Ziggs, ó, o Ziggs, tá lá. Tá caindo aqui. Uai. Nossa. Tá vindo? Ô, cara. Não dou dano. Ah, é. Tá caindo aqui. Nossa. Ai. Ai. Nossa. Meu c... GG, GG, GG. Valeu. Valeu, galera. Valeu, valeu. Valeu, valeu.